O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teve reunião nesta quarta com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e levou uma proposta de nova reunião entre os poderes. Um encontro semelhante estava sendo costurado em julho, mas foi cancelado em 5 de agosto por decisão unilateral de Fux, em meio a uma ofensiva do Supremo contra o presidente Jair Bolsonaro. Pacheco chegou ao STF por volta da uma da tarde e conversou com Fux por cerca de 40 minutos. Ao sair, fez um pronunciamento e respondeu a perguntas da imprensa. Inicialmente, ele foi questionado sobre a importância do encontro. Uma conversa importante, uma conversa necessária e que eu considero que possa ser o reinício de uma relação positiva entre os poderes para aquilo que interessa as pessoas que estão nos mais diversos fincões do país, no interior do nosso Brasil, que precisam realmente de uma pacificação e do exemplo de homens públicos que estão em Brasília para poder termos uma pacificação nacional. É inusitado que, em meio a uma pandemia que entristeceu o Brasil, nós não tenhamos considerado a oportunidade de unir o povo brasileiro a partir de um ambiente de solidariedade, de compreensão das dificuldades de tudo que nós estamos vivendo. Então, realmente, nos apegarmos àquilo que importa ao país e, para isso, é fundamental o restabelecimento do diálogo entre os poderes. Então, foi uma conversa muito boa e importante que eu espero que possa gerar frutos e sejam frutos positivos para o país. Pacheco também garantiu que não foi tratado sobre pedidos de impeachment de ministros do STF. Não tratamos especificamente de pedidos de impeachment já existentes ou que, eventualmente, possam ser formulados. Essa é uma questão que talvez seja uma questão paralela. O mais importante é se restabelecer o diálogo entre os poderes e termos uma discussão de pontos que sejam pontos nacionais. A formulação de pedidos específicos de impeachment ou de qualquer outra ordem, isso cabe a quem deva apreciar e deva julgar a decisão. E isso será feito dentro da rotina do Senado Federal. Nós vamos avaliar caso haja algum pedido de impeachment, nós vamos fazer a avaliação oportuna. Agora, impeachment, nós temos que ter uma responsabilidade grande com isso porque ele não pode ser banalizado. É um instituto grave, um instituto excepcional e que só é aplicado em casos muito específicos no rol taxativo de situações previstas numa lei. Esse, então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e nós vamos à Brasília, José Maria Trindade. Conta pra gente, Zé, como foi esse encontro, com a importância dessa reunião que tivemos hoje entre os presidentes do Supremo e do Senado. Boa noite, Zé. É, é preciso voltar ao diálogo, não se trata de relação pessoal, viu? Muito boa noite, Vitor, boa noite, compadre Augusto, boa noite, Cris, boa noite, Ana, muito boa noite a todos. Olha, esta reunião estava sendo articulada pelo presidente do Congresso, né, presidente do Senado e do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. Foi adiada, mas acabou acontecendo. Foi na sede do Supremo Tribunal Federal, num prédio principal. Demorou ali menos de uma hora e, segundo os interlocutores, a conversa foi toda sobre democracia, sobre relacionamentos entre presidentes dos poderes e o debate não desceu a detalhes, segundo os dois. O presidente Luiz Fux oficializou a reunião, porque esteve na agenda, foi recebido na agenda e também ele comunicou, na abertura agora à tarde da sessão do Supremo Tribunal Federal, comunicou aos colegas o que aconteceu lá dentro. E não disse um sim imediatamente para a retomada das reuniões, né, mas disse que nunca suspendeu o diálogo. Suspendeu. Na última reunião, onde ele decretou ali o fim das reuniões dos presidentes dos poderes, ele disse que não podia dialogar, que não pode dialogar e está suspendendo, sim, o diálogo. O presidente do Senado, ele já havia dado apoio ao Supremo, assim como o presidente da Câmara e alguns governadores. Governador de Minas Gerais, por exemplo, disse que não assinou o manifesto e que não vai assinar, por se tratar, segundo ele, de uma disputa palaciana e que ele foi eleito para resolver os problemas de Minas Gerais. Disse o Romeu Zema, né? Então, já havia ali uma proximidade. É preciso dialogar, essas reuniões entre presidentes de poderes têm que ser formais e com pauta definida, porque, na verdade, não são relações pessoais, mas sim entre poderes. Espero que o presidente do Congresso Nacional tenha levado ao ministro Luiz Fux a preocupação de todos, que não é só do presidente Jair Bolsonaro, sobre esta hipertrofia do Supremo Tribunal na Praça dos Três Poderes e, principalmente, o que têm feito os ministros, que o presidente Jair Bolsonaro reclama. E o presidente do Senado, além desse esforço, que eu acho louvável, ele tem que colocar em votação no Senado Federal o pedido na indicação, primeira sabatina, do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Mais do que isso, tem que cumprir a pauta e colocar assuntos de interesse do governo. Não adianta só diálogo se a coisa não anda nos meandros oficiais e se não há votação. E se o presidente Jair Bolsonaro apresentar um pedido de impeachment, é claro que o presidente do Senado tem que levar ao plenário. Isso não é um pedido qualquer, é um ofício do presidente da República. Ele foi convencido, Bolsonaro, a não levar pessoalmente, mas não deixa de ser um pedido de impeachment apresentado pelo presidente da República. Então, não adianta só ficar colocando panos quentes que a coisa não vai funcionar. E sim, tem que adotar medidas concretas. Primeira medida, repito, colocar em votação logo exatamente essa indicação para o Supremo. O Supremo não pode continuar com 10 ministros. E análise agora da Cristina Grêmio, mais uma vez com a gente aqui no nosso estúdio em São Paulo. Bom ter você aqui com a gente. Cris, boa noite. Boa noite, prazer estar de volta. Vitor, Augusto, Ana Paula, Zé, boa noite para todos. E boa noite a você que nos assiste. Eu acho que precisa realmente colocar panos quentes, porque o Brasil está vivendo essa instabilidade e não é uma instabilidade teoria da conspiração. É real, as pessoas estão com medo de falar. A gente ontem entrevistou aqui a Bárbara, conversou sobre esse medo real de produtores de conteúdo, conservadores, estarem sendo perseguidos efetivamente e estarem se sentindo perseguidos porque são patrulhados o tempo todo. E a gente só vê isso acontecer de um lado. Então precisa haver diálogo e colocar um pouco mais de água nessa fogueira que está instalada para que a gente tenha um pouco de paz. Agora a gente precisa lembrar que quem rompeu o diálogo foi o presidente do STF, Luiz Fux. Por uma decisão unilateral, estava agendada aquela reunião e ele tomou as dores daquela live do presidente, só para recapitular, aquela live do presidente que foi apresentar os indícios de fraude nas urnas por determinação do próprio STF, que deu um prazo para o presidente. Então é corda esticando sempre de todos os lados, porque querem sempre colocar a culpa só no presidente, só no executivo. E veio do judiciário esse prazo para que o presidente apresentasse provas ou indícios de fraudes nas urnas, que era o diálogo do momento, a questão da possível violabilidade das urnas. Depois que ele apresentou veio essa narrativa de que houve insultos ao ministro Barroso na condição de presidente do TSE e, portanto, toda a corte foi insultada, é aquele corporativismo. E aí o rompimento do diálogo por parte do judiciário na pessoa do ministro presidente do STF, Luiz Fux. Então, se o presidente do Senado agora consegue tirar do ministro Luiz Fux uma promessa de uma possível retomada do diálogo, eu acho saudável. A gente só precisa colocar todos os pingos nos is e mostrar de onde partiu toda a animosidade, porque sempre fica sendo colocada essa narrativa de que é só o executivo que não quer diálogo, é só o executivo que quer impeachment de ministro do STF. Não é verdade. O que o presidente está dizendo que vai fazer e a gente não sabe ainda se vai ou não, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tenta inviabilizar isso e dizer não faça isso, não faça agora e tal. Vou apresentar pedidos de impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, é o que a população já quer. A população quer que o Senado pelo menos coloque, que o presidente do Senado pelo menos coloque em votação esse pedido de impeachment que já vem de outros momentos do judiciário, em que o judiciário desrespeitou a Constituição e, às vezes, avançou sobre prerrogativas de outros poderes, abriu inquéritos ilegais e tudo mais. Então, a população quer essa resposta. Se vai servir a pedido de impeachment do presidente ou de outros representantes da sociedade, não sei, mas o Rodrigo Pacheco está fechando os olhos para a sociedade. Eu espero que as coisas se pacifiquem, mas a vontade do brasileiro precisa ser ouvida e continua existindo essa vontade de que, ao menos, um pedido de impeachment seja colocado em votação. Os senadores podem aprovar ou não, mas, pelo menos, é dada essa resposta para o judiciário de que a lei permite, sim, que a população se manifeste via pedidos de impeachment enquanto achar que eles foram além das funções para as quais são contratados, afinal. E você, Ana Paula Henkel, que nos diz dessas falas do presidente do Senado hoje. Ana, boa tarde. Boa noite para vocês aí no Brasil. Cris aí no estúdio, mais uma vez, que delícia, fazendo companhia ao Vitor Brown. Boa noite, Vitor, Zé, Mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa. Bom, eu vou discordar de um pequeno ponto só com a Cris em relação de colocar panos quentes. Eu acho que não tem mais como colocar panos quentes. Essa composição do Supremo Tribunal Federal, esses ministros que estão aí, eles já implodiram qualquer possibilidade de colocar panos quentes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a gente vê aí agora tentando arrumar alguns laços que podem ter sido cortados aí, mas a corda já foi esticada demais por parte deles. Mas, inconstitucionalmente, o executivo no Brasil vem jogando nas quatro linhas, vem respeitando a Constituição e o brasileiro cansou. Eu acho que não tem mais que haver diálogo nesse sentido de mais paciência com algum possível impeachment de ministros da Suprema Corte. Eu acho que esse diálogo não existe mais. Aí eu pego exatamente o final do comentário da Cris. Esse diálogo, para mim, não existe mais. Continuamos aí seguindo na linha constitucional, no caminho constitucional, mas esse diálogo de tentar amaciar qualquer caminho para evitar impeachment de algum ministro do Supremo Tribunal Federal, eu acho que isso já chegou ao limite. O povo não aguenta mais, todas as chances foram dadas para esses ministros desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Muito se disse que Bolsonaro não honraria a Constituição. A ministra Rosa Weber fez um misancene ali, uma cena toda na posse do presidente, deu um exemplar da Constituição, tirou foto todos de risadinhas ali, como se olha, presidente, é para o senhor respeitar a Constituição. E o executivo, o presidente, vem respeitando a Constituição, o brasileiro vem respeitando a Constituição, seus seguidores nas redes vêm respeitando a Constituição e muitos estão sendo calados com uma ditadura do judiciário. E agora, sinceramente, por mais que estejamos aí no radar, com o radar, com a eleição presidencial em 2022, eu acho que o brasileiro não quer mais diálogo. O brasileiro quer respeito à nossa Constituição e dentro da nossa Constituição está exatamente a demanda da Casa, a lei legislativa, eleita pelo povo, que é o Senado, de colocar o impeachment no plenário para começar a rodar. O problema disso tudo, que a gente sabe muito bem no Brasil, é o tal do foro privilegiado. Como é que a gente vai começar a discutir a PEC do foro privilegiado? Porque é isso exatamente que coloca o Senado no colo do STF, o STF no colo do Senado, ninguém perturba ninguém e assim eles seguem ali impunes diante das suas inconstitucionalidades e de seus crimes, como muitos senadores no Senado. Então, é preciso que o presidente Rodrigo Pacheco coloque sim em pauta esse assunto. Ele até disse aqui, eu anotei impeachment, não pode ser banalizado. Mas essa frase a gente não viu em momento algum nesses últimos quase dois anos de administração desse governo Bolsonaro, a gente não viu essa frase ser dita por nenhum deles quando apresentado sempre de maneira inflamada impeachment para o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que nesse ponto continuaremos jogando nas quatro linhas da Constituição, mas eu acho que não tem mais diálogo entre a população e o Senado de pedir mais paciência em relação ao que os ministros estão fazendo. É hora de colocar em plenário sim para mostrar que a nossa Constituição é soberana. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite, Cris. Boa noite, Zé, meu compadre. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, basta que todos sigam a Constituição, né? Eu vou dizer agora o que parecem platitudes, obviedades, mas ali são leis esquecidas. A primeira delas eu já lembrei ontem e faço questão de reafirmar agora. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Todos eles são menores. Esses poderes, o judiciário, o legislativo, o executivo, todos são dependentes da vontade popular e devem ser independentes entre si e harmônicos, né? Como diz a Constituição. Quem é que atravessa fronteiras aí? É o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, vou de novo lembrar os... dizer que os nomes já ensinam o que cada um deve fazer. Legislativo, legisla. Judiciário, julga. E executivo, executa. É isso aí. Agora, quando um Supremo manda prender um deputado e o Congresso endossa, aí está tudo errado. Aí está tudo errado. Então, precisamos corrigir esses erros de origem. Os senadores têm pavor do judiciário, porque serão julgados pelos ministros, né? Se cometerem crimes e cometem, essa turma do foro privilegiado, não vai escolher com independência o ministro. E, aliás, usa também, inconstitucionalmente, né? Esse poder de pressão, hein? Não vamos votar agora. Não vamos fazer aquela sabatina que sempre é um chá de senhoras, né? Agora que será rigorosa. Não vamos fazer agora a sabatina do André Mendonça. Por quê? Porque agora é isso aí, virou um instrumento de pressão. Façam já, os senadores. Já basta o que faz a CPI. A CPI, por exemplo, deveria ser enquadrada pelo presidente do Senado. Olha aí, não pode fazer comício. Vocês estão aí para investigar alguma coisa. Não pode ir mudando. CPI da cloroquina. Agora é a CPI que investiga charlatanice e curanderismo. Não dá. O Supremo está prendendo ilegalmente meio mundo. E se você conversa com o ministro do Supremo, ele acha que o Brasil prende demais. Não pode ser assim. E, por isso, eles são tão brandos quando convém. Então, essa conversa, a harmonia entre os poderes, vai haver quando eles entenderem que a Constituição impõe esse quesito. E também, quando eles botarem na cabeça que tem que ter mais altivez. Mais altivez. Esses três poderes, eles sigam. Os dois poderes, o poder legislativo, duas casas do Congresso. A Câmara e o Senado, eles se rendem muito facilmente. Muito facilmente. Eles têm medo do Supremo. Então, vamos ver isso aí. E concordo integralmente com a história do impeachment pedido pelo presidente Bolsonaro. Ué, abre o processo de impeachment. Se a Câmara quiser abrir contra o Bolsonaro, abra também. E aí, vamos ver se eles têm a maioria qualificada para consumar uma cassação, uma medida extrema desse hipótese. Vamos ver se eles têm argumento e vamos ver se tem povo na rua, que é uma medida indispensável, uma pré-requisito para qualquer cassação. Se não tiver apoio popular, não haverá cassação. Agora, o povo também precisa aprender que é ele quem manda. são os brasileiros que decidirão o que o Brasil será. O Brasil será sempre o que o seu povo quiser. Mostre nas ruas pacificamente o que deseja, que todos esses poderes aí vão ficar no seu devido lugar. O melhor enquadramento é esse. Porque eles ainda não sabem, os ministros que vivem num universo paralelo, eles provavelmente não sabem como eles são impopulares. Eles nunca fizeram, nem farão, o teste da Paulista. Venha, caminhem pela Paulista sem proteção. Tentem andar mais de 10 metros sem que o povo manifeste o que pense, serão reconhecidos. Então, esse pessoal precisa aprender que todo o poder emana do povo. E o povo também precisa aprender que é ele quem determina ao fim e ao cabo o comportamento dos três poderes.